E aí gurizada, mostra isso que é para a turma aí Fih, pegamos aqui, um pouquinho da noite, depois de um dia produtivo aí, aí ó, mostra aí para a galera Fih, eu vou dar o motor e vou me encostar, para ver o que que vira. Tá cara no CEP do monstro, tem um amigo nosso lá do canal, o Corumbazinho, comenta, diz que é o CEP do monstro, hein? É o CEP, falou ele. Então vamos lá gurizada, ó, que hora que é, ó, 5h35, dia 28 do 6, 2024, Malagueta River, Minas River, e agora a gente vai começar a gineteada. Ô Fih, a sua tem pouca linha, tá cá depois, tá? E aqui gurizada, aqui é o CEP do monstro. É o CEP do monstro. Você taca desse lado aqui, desse lado. Pera aí, sacou, bota cá. Não, relaxa. Vai, joga a porta, Fih. Devagarzinho, devagarzinho. Pronto, tá no CEP do monstro. Tá no CEP do monstro. Taca pra mim essa vara aqui, desse lado aí, e põe nesse apoio aí, do meio aí. Boa, só pôr aí, dá uma olhada na frição dela, como é que tá. Estamos aí, galera, é isso aí, 3 varona. Vamos ver o que acontece. Escritório é o palco do rolê. Tchau.